E essa vai a pedido da minha amiga Nelcilene, meu parceiro da divana, Nelcilene, essa é sua! Parelhinha sem preconceito, estourada! Forrozão Top Massa! Garçom, guarda-chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo Me traga mais um whisky e cigarro Que eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar beba agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colar e o branco Garçom, eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colar e o branco Isso é Bob Marça Em ritmo de brega Gachasse raparinha no pé do balcão Me perdoa amor, me perdoa Oh, paixão Forroza, top massa Em ritmo de brega Grama da rosa, meu parceiro, tesime, meu parceiro, cacão Forroza, top massa Top, 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 massa Meu coração só faz loucura Se é por amor, faz tudo errado Quando está bem, ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido e tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos E desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes se engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrasam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido e tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos E desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes se engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrasam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Bora minha parceria Rose, bora minha parceria Jaqueline E essa vai pra caramba, meu branco Meu parceiro é varista e família Um abração Forroção, top massa Gasson, trago um copo de cachaça Uma cerveja gelada Eu já vou embriagar Gasson, estou amando a mulher Mas ela faz de mim o que quiser É complicado viver nessa solidão Quem diz que a paixão não mata E que ela não maltrata É quem não sabe me amar Hoje não largo meu violão Eu vou cantar aquela canção Que me faz chorar de paixão Hoje eu não vou voltar Não tem hora pra chegar No volante da Rai Luz Aí não vão encontrar Se eu não chegar em casa Por favor, mande uma carta Dizendo Que eu vou no cartório Que eu quero me divorciar Quem diz que a paixão não mata E que ela não maltrata É quem não sabe amar Hoje não largo meu violão Eu vou cantar aquela canção Que me faz chorar de paixão Hoje eu não vou voltar Não tem hora pra chegar No volante da Rai Luz Aí não vão encontrar Se eu não chegar em casa Por favor, mande uma carta Dizendo Que eu vou no cartório Que eu quero me divorciar Forrozão, top massa Em ritmo de brega Forrozão, top massa Um nasci pra ser feliz Outro nasci pra sofrer Você falou que ia embora Eu fiquei sem entender A parte que mais doeu Foi ver o meu amor partir Naquele exato momento O mundo acabou pra mim E a saudade dói E a saudade dói Dói, 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 dói Ela me destrói Mas a saudade dói A saudade dói Dói, 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 dói Eu tenho que conformar Mas a saudade dói Quando nossa tenda passa Sei que o dia vai passar Da mulher eu já esqueci Da mulher eu já esqueci Mas nossa história eu vou lembrar A noite deitado na cama Sozinho eu pego a chorar Mulher, porque você foi embora O jeito eu vou dar pro bar A saudade dói Dói, dói, dói Ela me destrói Mas a saudade dói A saudade dói Dói, dói, dói Eu tenho que conformar Mas a saudade dói Boa louça pro meu amigo Amaral Forroça, o Top Massa Oi meu grande amor Mas talvez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe outra vez se eu me encontro amargurado Estou apaixonado e reportado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? O dono dele é o que me apanha por você Não sei se você lembra do que eu disse aquele dia Que você foi com ele me deixando aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria ali esperando Para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele sua quantas vezes fiz amor Na terra que eu nasci o homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um combate traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele fez Mostrar que em mulher não se bate nem com a flor Não se vejo isso errado Não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo Me que bate em mulher Eu não sei por quantas vezes eu fui traído nessa vida Mas ela tem o direito de escolher o que quiser Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? O dono dele é o que me apanha por você Não sei se você lembra do que eu disse aquele dia Que você foi com ele me deixando aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria me esperando Para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele sua quantas vezes fiz amor Na terra que eu nasci o homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um combate traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele me fez Mostrar que em mulher não se bate nem com a flor Vou alonçar pro nosso amigo Desenho e família Um abraço meu parceiro Desenho E essa vai especial Minha amiga Mosquitinha Um abraço minha ligona Forroza do Top Massa Top Massa Mestre de obra Eu vim aqui pra limpezinho Pode parar a construção que lepreitei Não é preciso colocar nenhum tijolo Caiu pro teto no plano que tracei Mestre de obra nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida tanto amei Não acreditando no meu sonho de amor Batiu pra longe aonde anda eu não sei Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela E essa vai pra nossa amiga Raíla Nosso amigo Mirosinho Para Rocha Mestre de obra nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida tanto amei Não acreditando no meu sonho de amor Partiu pra longe aonde anda eu não sei Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranque a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Força é um top massa em ritmo de brega Isso é pra galera tomar cachaça Força é um top massa O sol vai descendo Colorindo a tarde Coração transborda Tem a mais saudade Dá vontade açoita De sonhar nos teus braços Sem mente em roupa Frutuar no espaço Beijar tua boca E esquecer o bem Te amar, te amar Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa Não sabe amar As vezes uma palavra doa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa Não sabe amar As vezes uma coisinha doa Magoa, magoa, magoa Nosso amor é tão lindo Merece uma chance Um pequeno deslize Vira um avalanche Há dias que acho que vai ter um fim Só penso em você Só penso em você Não lembro mais de mim Esqueci de viver Nunca presto a ser Não dá Não dá Não dá Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa Não sabe amar As vezes uma coisinha doa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa Não sabe amar As vezes uma coisinha doa Magoa, magoa, magoa Essa é pra tomar cachaça